Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês, então? Bom, gente, começando o vídeo aqui com a Lelezinha. Dá oi, Helena. Oi, beijo, beijo. Gente, hoje eu vou começar uma rotina pra vocês aqui no canal, uma rotina da tarde. Eleninha tá aqui comigo. Tá dando oi pra vocês, porque ela tá bem educada hoje, né, Helena? Manda beijo agora. Hum, muitos beijos. O Eric tá cortando o cabelo, vou mostrar pra vocês. Gente, o Eric tá cortando o cabelinho! Êêêêêêêêêê! Tá ficando tão bonito, filho! Gente, como a gente tá na quarentena, sabe que não dá pra ir pra salão de beleza ainda. A gente não tá confiando nisso. Ainda mais com o bebezinho, né? Então o Eric tá cortando o cabelo em casa, né, filho? Que bonitão, cara! E aí, filho? Vamos passar a máquina aqui do lado do cabelo? O que tu acha? Quer? Quer passar a máquina aqui do lado assim do cabelo? Igual com o papai? O que você acha, filho? Quer não? Mamãe já tá vindo. Vai cortar mais o cabelo do Eric. E aí, Helena? Vai aparecer também, poxa. Helena vai cortar o cabelo também, filho? Vai? Cortar o cabelo? Helena, não. Não vai cortar o cabelo, Helena? Tadinha. Vamos cortar o cabelo da Helena, sim. A Helena também vai cortar o cabelo. Ela vai cortar o cabelinho. Vai ficar careca. É, eu também acho que vou cortar o cabelo, gente. Vamos cortar o cabelo. O Eric tá cortando o cabelinho, né, Eric? Não pode sair de casa. Será que vai ficar bom, filho? Será que vai ficar bom, filho, o cabelo? Ele se comporta, cara. Ele se comporta mais que ele. Meu rapazinho. É? Tá bonito, filho. Você tá muito bonito, sabia? Tá tão bonito, meu neném. Meu neném. Rapazinho. Tia. Vem cá, vamos me cortar. Tá ficando bonito, filho. Tá nada, ele já é lindo. Ah, mas tá ficando mais bonito ainda. Tem pão, papai. Tá ficando aquele rapazinho. Ele já é um rapazinho lindo. Eric, quer passar a máquina no cabelo aqui do lado? A gente fica boladão. Fica igual o papai? Fica igual o papai, filha? Não, porque agora o papai ele chora. Ah, Tony. E aí? Tá cortando o cabelinho? Eric já tá até com barba, Eric. Eric, tem até bigodinho. E tem barba, olha. Mentira, gente. É o cabelo do Eric. Olha, gente. Olha isso. Muito cabelo. Eric, é muito cabelo de uma vez de um ano só, Eric. O quê? Cortou? Cortou? É? Cortou, né? Cortou. 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 Quer cola, filho? Você quer cola agora? Cortou. Cortou? Me dá um beijinho. Cortou. Cortou, né? Cortou. Te amo, irmão. Você vai disfarçar bem, né, papai? Cortou. Cortou. Tá passando a máquina no cabelo, Eric? Tá passando a máquina? Ele não queria cortar. Tá jateado, Eric. Cortou. Cortou. Tadinho, tá jateado, pai. Fica jateado não, tá? Não leva pro coração, não. Tá bom. Vamos passar um pouquinho só um pouquinho, tá, Fih? Amor da vida da Yaya. Tá bom, filho? Só passar mais rapazinho. Lindo. Vai ver o seu corte de cabelo no espelho. Filho, quem ficou no espelho? Filho, vai no espelho ver. Vai lá ver. Vê se você gosta. Vê se ficou bom. Vai lá no espelho, Eric, vê. Tudo isso é seu, Eric? Eric, vai ali no espelho ver o seu cabelo. Ele tá tão bonito. Joga o beijo pro Eric no espelho. Tá bonitão, cara. Ah, você tá um gato. Você é muito lindo, filho. Bate aqui agora, hein. Você gostou? Gostou. Bravo. Você é brabo. Que lindo. Ai, eu te amo, Tata. Oi, filho. Ficou bom? Tá. É. Apaga agora pra limpar, né, filho? Alguns momentos depois... Gente, resolvemos ir pra piscina. Já coloquei meu biquíni, tudo mais. Eleninha também tá subindo. Ela também vai pra piscina. Minha mãe também vai pra piscina. Vai todo mundo pra piscina. Meu Deus, Eleninha. Tá subindo a escada. Brincadeira, tá, gente? Ela tá acompanhando a minha mãe. Vou mostrar pra vocês. Que linda, Helena. Tá subindo tão bonita. Ai, meu Deus. Apressada, né? Vai, Caduco. Vai, neném. Vamos pra piscina. Aê. Que boné é esse, pai? Que eu nunca vi. Chegou agora. Canta. Chegou agora o boné do Eric. É? É do Eric? Vai, Cotoco. Vai. Vai, Eric. Corre, corre. Vai pra piscina. Aê. Não. Ei. Ei. Invasão. Vai na piscina. Fala piscina. Fala piscina. Vai na piscina, filha? Piscina. Piscina. Olha, gente. Piscininha. Ai, tá muito gelada a água, como sempre. Ericzinho tá lá, hein? Vou descer. Eu vou pegar o Ericzinho. De cabelo cortado. Coisa mais linda. É a bola? É a bola da irmã, né? Mas tudo bem. Vai, pega. Vou piscina. Tô na piscina. Caraca, não vou entrar, não. Tá muito gelada hoje. É assim. Tá muito, pai. Muito. Tá muito. Pai, tá muito gelada hoje. Tipo, hoje tá muito, muito. Helena, tá na piscina com o papai Eric também. Vai entrar na piscina agora. Não vai, não. Vai sim. Mas tá muito gelada. Meu Deus. Mãe, olha pra cá. Mãe, você vai entrar, mãe? Não, eu tô com dor no pescoço. Tô com torcicola. Aí já é ruim. Não vou entrar nessa água gelada nada. Vai, filho. Não, não. Um, dois, três e... Pai, não. Tá muito gelada. Tá muito gelada, gente. Muito, 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 muito. Tô com torcicola. Tem mais, filho? Ai, você é tão pequenininho. Tá muito gelada, gente. Bate a perninha, Helena. Bate a perninha. Olha a Helena. Ai, 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 não. Tá muito gelada. Bate a perninha, Helena. Bate a perninha, Helena. Eu tô com o olho também. Bate a perninha, Helena. Tá na dona, filho? Isso, filha. Lindo. Gente, eu não vou conseguir entrar, não. Não vou, não vou, não vou, não vou. Cara, eu não tô nem sentindo frio. Um. Eu tô, muito. Juro, tá muito gelada. É, eu entendi uma vez só. Se você pulasse na piscina, você não vai sentir nada. É, pra molhar meu cabelo? Mãe, o que que tem? Não vai não. Deu um bom trabalho pra fazer o homem. Olha esse dread, hein. Ah, quem tá brincando de bolinha de sabão? É, que é pra brincar, não pra comer. Nossa, minha. Vem aqui, Eric. Vem aqui, dá a mão, 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 dá a mão. Tá só bom? Bora! Cadê o brega-funk, Eric? Cadê o brega-funk? Vai! Obrinho, 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 vai! Mexe o obrinho, mexe o obrinho, mexe o obrinho, mexe o obrinho, lança no seu passinho. Bobó? Obrinho, Helena? Estou descendo pra pegar suprimentos, mais conhecido como comida, né? Que eu fico com muita fome quando eu vou pra piscina. Como eu acho que eu nem tenho entrado direito, eu fico com muita fome. Que? Tá. Eu vou pegar biscoito pra ele também. E é isso, gente. Eu não tenho muito, ó, mistério, não. Inclusive, se eu soubesse onde tá o cebolito, você ia ser... Ah, tá aqui. Gente, é coisa assim, olha. Metade biscoito, metade ar. Eu gosto, vocês gostam? Adoro, adoro, adoro mesmo. Deixa eu ver o que tem pra beber. Hum, água. Hum, água. E suco de maracujá. Gente, eu amo suco de maracujá. Eu amo maracujá, né? Não sei se eu já cheguei a falar isso com vocês. Gente, o que vocês acham? Eu não tô muito Outer Banks, assim, com essas trancinhas, esse colarzinho aqui, muito lindo. Pra quem tá me perguntando de onde é esse colar, é lá da... Eu cheirei meu copo, também não sei. Se tava lavado. É lá da Style Beads. Eles fazem, entregam pra todo o Brasil. Vocês estavam perguntando muito nas minhas fotos. Eu até marquei. Eu estava perguntando tanto. Marquei lá pra vocês verem. Entendeu? Enfim. É isso, gente. Peguei meu suco, peguei meus cebolitos. Ó, suco, cebolitos e tô abastecida. Gente, tomamos um susto. Um susto. O Eric, do nada, começou a reclamar de dano no braço. Vem aqui, pai, contar. Reclamado de dano no braço, dano no braço, dano no braço, dano no braço. Mas, no final, não era nada. Ele tá mexendo o braço super bem. A gente achou que ele tinha de... Fiu? Só porque eu falei do braço e ele tá chorando. Só que ele tá super bem. Como a gente descobriu, a gente tinha um pacote de biscoito do lado dele. Ele foi pra um braço lá, esticou e pegou. Ainda fez força com a minha mãe. Ou seja, ele tá ótimo. Ele tá muito bem. Só que ele tá fazendo drama porque ele tá com sono, entendeu? Porque eles não dormiram hoje de tarde. Eles vão dormir daqui a pouquinho. Tô aqui com o meu suquinho de maracujá pra me manter calma e concentrada. Eu acho que eu vou tomar um banho pra colocar um moletomzinho, sabe? Porque eu sou bem frio, né? Então, eu gosto de aproveitar o frio, né? Daquele jeito. Outra coisa. A gente vai pedir japonês mais tarde. Meu pai tá varrendo tudo aqui. Né, pai? Minha mãe disse que vai. Oi? Não estou sabendo. É, foi uma pena mesmo, né? Foi uma pena. Meu pai tá varrendo tudo ali e eu tô com frio aqui no cantinho. Minha mãe dormiu com as crianças no meu quarto. Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu tô com medo de entrar lá e acordar eles, entendeu? Então, quando eles acordarem, eu devo tomar um banho. Depois do meu banho, eu vou colocar uma roupinha quentinha. E eu mostro pra vocês. Agora, eu tô só de preguiça aqui com o meu celular com fio. Porque o meu celular tem fio. Ele só vive no carregador mesmo. Eu tô gravando, ele tá no carregador. Tô em cálculo com os meus amigos, ele tá no carregador. Eu tô fazendo coisas que ele tá no carregador. Do meu pai é pior do que eu. O meu, pelo menos, ele amanhece com 100%. Do meu pai, não. O meu pai passa o dia inteiro carregando. Eu tô carregando. Tá com quanto? Eu tô com 80. 80? É um milagre, gente. Tudo por Deus. Pai, fala a verdade. Quem carrega mais celular nessa casa? Passou eu. Pois é. O celular do meu pai parece que é viciar, tadinho. Na droguinha. Oi? Eu tava usando mais que você. É. Meu pai ainda carrega o celular mais do que eu. Eu carrego também. A minha mãe acha que é a que menos carrega. Mas que ela mexe também bastante no celular, sei lá. Ela mexe muito mais com o jogo. É. Eu gaste muito com rede social, entendeu? Tipo, TikTok, Instagram e o WhatsApp consome muito. Muito, 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 muito. Ligação, então vai embora. Vai embora a bateria. Enfim, gente. Volto com vocês quando eu for tomar banho. Ou sei, daqui a um ano. Uma eternidade depois. Gente, tomei banho. Eu tomei banho lá embaixo porque meus irmãos não estavam dormindo e tudo mais. Então, eu ia ficar enrolando. Então, tomei banho logo. Botei meu moletom e botei minha calça xadrez. Tô, ok? Porque aqui tá tipo assim, tá um mentinho gostosinho, sabe? Então, tô aqui fora. Meu pai foi tomar banho também, mas ele tá lá embaixo. Que é isso. Tô mostrando pra vocês quando minha mãe acordar e a gente for fazendo as coisas. Porque no momento eu não tô fazendo nada. Só descansando, pensando na vida. E pensando nos vídeos que eu tenho que gravar. Gente, que eu tenho que gravar muito vídeo, de verdade. Porque eu posto vídeo todo dia, né? A gente quer dar uma adiantada também. Que a gente quer, tipo assim, um dia pra gravar dois, três vídeos. Porque gravar vídeos todos os dias é cansativo demais, gente, também. Entendeu? Enfim, aproveitando que a gente tá falando desse assunto. Deixa vídeo que vocês querem ver aqui no canal, nos comentários. Se os comentários estiverem desativados, manda lá no direct. Que vídeo vocês querem ver aqui no canal, tá bem? É isso. Pedimos japonês. Erick e Helena estão ficando até animados. Já já tá chegando. Vou colocar a mesa aqui pra vocês. E quando chegar eu mostro. Quem vai comer japonês com a Eia? Vai comer japonês? Vai comer japonês, Erick? Gente, no fundo da minha casa tá... Dando pra ver a Eduarda. Todo mundo aqui é fã, né? Todo mundo gosta muito dela. Entendeu? Enfim. Então meu papai e papai tão conversando. A gente vai descer. Porque eu falei pra vocês que a gente pediu japonês. A gente pediu. Eu vou mostrar pra vocês quando o japonês chegar. Minha mãe é fã. Fã da Eduarda. Tá assistindo ela. E meu pai vai lá embaixo comer agora. A diferença, meu pai, de blusinha e bermuda. Eu. Linda. Amável. Estilosa. Acabei de comer um chocolate que eu não sabia que era tão amargo assim. Odei. Com gosto de barda na boca. E é isso, galerinha. Vamos. Chegou tudo. Arrumamos. Oi, gente. Meu pai tá com algum problema hoje. Além do normal. Porque ele já tem. Ah, 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 ah. Tá vendo? A minha mãe tá indo comer a dela. Entendeu? Quietinha. E olha, gente. Colocamos tudo nos recipientes. Também quer comer, né? Também. Eu vou tirar comida. Relaxa, tá? Quer? Aí a gente colou tudo bonitinho. E agora vamos comer. E aí? Eu sei que você tá assistindo agora. Esqueceu de deixar o like. Então, ó. Você pode ir agora deixando o like, beleza? Aí a gente vem do futuro, entendeu? Só pra te lembrar isso. Meu platinho. Já coloquei meu prato. Eu já comi um hot ladelfa, inclusive. Vou pegar as coisinhas aos pouquinhos. Não vou comer só isso. Ela que já tá ali também vai comer, né, Eric? Ela que vai comer. Tá falando, filho? Minha mãe tem o pratinho dela aqui. Meu pai vai colocar o dele. Se ele parar de ficar batendo na cadeira. Tô limpando a cadeira que ele me bota o pé. Mentira, não coloquei o pé. Eu boto assim. Calúnia. Pé, pé, pé. E aí que quer botar o pé também. Enfim, gente. Vou comer aqui, ó. Ó, ó. A gente se liga na mestre, ó. Ó, tá vendo? Ó, 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 ó. Caraca, só porque eu tô gravando. Eu tô com tilt. Olha. Uhul, ó. Uhul. Já acabamos de comer. Meu pai limpou a mesa já. As crianças já vão dormir. Eu também. Acabou que eu prolonguei, né, essa rotina da tarde pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu acender a luz aqui pra ficar melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se inscreve aqui embaixo no canal. Pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho. Sai vídeo aqui todos os dias. E também vai me seguir lá no Instagram. A gente tem muito conteúdo por lá. Fotos e stories todos os dias. Vocês não vão se arrepender de ir lá me seguir, beleza? Vai seguir meus irmãos também. Fotos lá todos os dias. Vai seguir minha mãe, meu pai. Sai todo mundo pra ficar por dentro de tudo, beleza? É isso, gente. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend